Bralha, com apoio da Gabriela FM, levou dança e atividade física aos banhistas que foram aproveitar o domingo na cabana Gabriela. Professores de dança da Academia Pim não deixaram o público ficar parado ao som dos ritmos que já são sucessos em velho. Os estilos foram do axé ao sonho. Esse primeiro dia foi perfeito, você vê que teve uma quantidade de pessoas que deu para encher a praia, todo mundo se divertiu, todo mundo curtiu, fez sua atividade física e se divertiram nesse domingo, cheio de sol, cheio de alegria e cheio de dança. É um momento de muita alegria, muita cor, muita diversão. É tudo muito lindo, gente. Venha para aqui. Na próxima semana o projeto continua, são quatro semanas até o final do mês. A animação não parava e adultos e crianças acompanharam todas as coreografias. O projeto, que está na quarta edição, atrai centenas de moradores e turistas que visitam a cidade no verão. Esse grupo veio de São Paulo e disse que só foi à Praia dos Milionários para conhecer o projeto. Eu só vim para essa praia aqui da cabana da Gabriela porque eu vi que ia ter um evento, né? Então a gente sabia que ia ter uma programação durante o dia inteiro. Então foi muito bacana. A família toda gostou. Nathalie ensaiou os passos e já elegeu o ritmo do verão. A dança da mãozinha, essas coisas assim. Foi? Foi. Vai levar para São Paulo e dar para São Paulo com a lembrança do ritmo baiano. Sim, tem coisa melhor. Quem tiver por aí, venha para cá. Domingo que vem, vai ter de novo. Pena que eu não vou estar aqui, né? Mas está muito bom, muito bom mesmo. Eu não tenho o que falar. Esse domingo, o estande do Shopping Jequitibar distribuiu brindes no projeto e disponibilizou acessórios infantis de praia. Aqui tem uns brinquedos, tem bola, tem boiazinha, tem prancha de surf também, de bodyboard. As crianças vêm, os pais vêm com identidade e fazem um cadastro junto com uma ficha e a gente disponibiliza esse brinquedo para as crianças brincarem. Aí quando elas forem embora, elas deixam aqui, entendeu? Enquanto as crianças se divertem, os pais ficam dançando. E quem dançar melhor pode concorrer a um cooler, disponibilizando, que é disponível também para o shopping e tal. E é super legal, divertido. É isso, é verão, é sol, é calor, é Cabana Gabriela, é Shopping Jequitibar, TV Cabralha, todo mundo junto.